O trabalho é de formiguinha, de papel em papel, ajudando na montagem de livros, de jornais, Dona Laura tem uma bela história. Atuante no Sintete, a ex-funcionária da gráfica da UFU começou a trabalhar bem cedo, aos 11 anos. Através da gráfica formato, que a gente morava em Iraguali e mudou para cá, meu pai era funcionário da CCO, então ele tinha esse contato com gráfica. E aí era a antiga Carfep, era ligada a antiga Carfep, porque hoje não existe mais. Aí de lá eu saí com 24 anos para casar, com 11 anos e meio saí com 24 anos para casar. De lá para cá, ingressou na gráfica da UFU e não parou mais. Foram mais de 25 anos dedicados ao trabalho duro e muitas vezes sigiloso de impressão de provas, de vestibular, livros, pesquisas científicas, teses. Serviço que muitas vezes não tinha pausa para descanso. Muitas vezes ficou em primeiro lugar e marcou a vida da aposentada. Eu só com o dinheiro do ônibus, na época, eu já tinha um ônibus que ia em Santa Mônica, aí eu, agora você vai vir cá, agora você vai começar a trabalhar. Eu, mas pensei, eu sem comida, aí fiquei a tarde inteira, aí eu falei, você vai sair 10h30 da noite, aqui só tinha uma garrafa de café, uma garrafa de chá, nunca esqueço disso. Aí fui tomar uma, quer café, quer chá, quer... Eu, no povo, eu não conhecia uma alma lá dentro, né? Aí, quando deu certa hora, eu falei assim, a minha, eu falei, senhor, você comeu alguma coisa? Eu falei, não, aí eu vim de um serviço para o outro, né? Não, você tem que vir, enganchada, você vai trabalhar das 4h às 10h da noite, coisa e tal. Aí, falei, não, tudo bem, no outro dia eu vou preparada, é claro, né? Aí, perguntei a Geralda, uma que era trabalhando no protocolo, não sei se você ainda está lá. Aí, falei, qual ônibus que eu tomo para ir para tal lugar? Ela falou, não, você vai comigo. Era o único que passava pela Tibéria que parava aqui na Floriana. Aí, que eu vim embora para casa, né? Aí, no outro dia, claro, que eu fui preparada e lá eu trabalhei 3 anos. A trajetória de trabalho de Dona Laura é registrada por fotos, eventos e documentos pessoais. Com 7 filhos e 22 netos, é amada pela família e bem conhecida na universidade. Aos 64 anos, Dona Laura continua ativa no trabalho. Coordenadora do setor de pensionistas e aposentados do Sintete da UFU, ela desenvolve várias atividades, inclusive oficinas de artesanato para quem está aposentado. Nós trabalhamos muito com caixas de grafiato, com as caixas de papelão, né? A gente faz o trabalho, faz flor de tecido, nada joga fora, tudo que é reciclável a gente aproveita, né? É uma terapia. Todo mundo aproveita o material, é garrafa, você pinta garrafas, você pega a caixa de grafiato, você trabalha ela, né? Caixinha de madeira a gente faz, aqui as caixinhas que vem para colocar bijuterias, né? O gosto pelo trabalho, a carreira exemplar de Dona Laura e a trajetória de sucesso é reconhecida pelos amigos do local de trabalho e fazem questão de estar sempre por perto e conviver com ela. Uma mulher de fibra que tem boa parte da sua história construída na UFU. Para mim, tudo, né? Porque eu, desde o tempo que eu trabalhei, graças a Deus, a amizade ficou tudo onde eu vou, professor e tudo, me cumprimenta onde eu vou, então eu tenho essa liberdade, entendeu? Eu não saí sem dinimizade com ninguém, até hoje, todo mundo sempre me reconhece. Música 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 Música